Salve, salve galera! Jogo rápido no ar, 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vou falar aqui pra vocês um pouquinho de Cruzeiro e Vasco. Cruzeiro que venceu por 1x0 hoje no Mineirão Vasco. O Rogério Ceni usou a mesma escalação que ele tinha usado contra o Santos, colocando o Robinho no meio junto com o Henrique. Mas na minha avaliação tinha que ter entrado com o Dodô na lateral esquerda em vez do Egídio. O Cruzeiro que começou o jogo com bastante intensidade, mas que depois se perdeu um pouco e o Vasco começou a gostar do jogo um pouco mais. Logo depois teve o pênalti, que a estrela do Fábio brilhou mais uma vez. Pegou muito bem pegado o pênalti do Fábio, do Iago Pikachu. Parabéns aí pro garoto Maurício, que entrou no lugar do Thiago Neves e salvou o Cruzeiro. E na minha avaliação o resultado mais justo seria o empate que nenhuma das duas equipes fizeram por hoje pra vencer o jogo. Então foi aquele jogo bem fraquinho, tecnicamente. Não teve um lance de perigo. E agora o Cruzeiro vai jogar contra o Internacional, pela Copa do Brasil. Tem a missão de virar o resultado, que perdeu de 1x0 o primeiro jogo. Mas que tem chance, sim. Acho que o Cruzeiro vai chegar lá com força total. Valeu, um abraço a todos. Obrigado. Obrigado. administrador.